Todo mundo faz isso, você sempre fez isso, nunca vai mudar. Eu nasci assim, a minha avó era assim também, e tem mais um detalhe, isso é da minha personalidade. E todo mundo que tem personalidade forte é assim. Fala líder, seja bem-vindo, eu tô aqui de volta. E pra gravar o vídeo de agora, é pra falar sobre a bendita da generalização. E o que é a generalização? É quando você usa frases que colocam tudo num pacote só, tudo num embrulho só, e transforma isso numa verdade. A maioria das vezes que as pessoas usam generalização, elas usam pra sabotar. Principalmente o líder, ele vem pra umas reuniões e diz assim, todo mundo aqui, ninguém está, todos são. Então isso é complicado, precisa ser mais específico quando a gente vai falar em algumas reuniões com a equipe, e que eu preciso trazer a equipe pra perto. E se é uma pessoa pontualmente, eu preciso descrever o comportamento e direcionar isso pra pessoa. falar, olha, fulano, o comportamento XYZ, descreva, seja específico, não joga tudo dentro de um pacotão não, porque isso é perigoso. Uma coisa bastante importante é estar atento e presente pra alguns questionamentos que a equipe fala, né? Olha, Júnior, será que é necessário mesmo essa reunião? Será que todo mundo tem a ver com isso? Será que isso não são coisas pra ser específicas? E se você identificar que é algo específico, você precisa trazer a pessoa pra perto de você. Ô, Júnior, mas generalização geralmente é assim mesmo, né? É ruim, sempre é ruim. Toda regra tem exceção, inclusive essa, né? E toda generalização é burra. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a generalização só traz coisas ruins. A generalização, ela serve pra coisas muito importantes e coisas muito boas. Por exemplo, pro processo de aprendizagem. Uma criança, ela vai lá e aperta um botão de um aparelho eletrônico, e ela vê que ele tava vermelhinho e passou a ficar verde, e ela já entende que todo botãozinho vermelho serve pra apertar e que ele vai ligar. Ah, Júnior, que barulheira é essa? É que eu tô aqui na varanda da minha casa gravando hoje. A anterior agora sobre distorção e tô falando agora sobre generalização, porque isso eu tenho percebido diante de avaliações 360 que eu tenho feito e diante de alguns clientes que eu tenho atendido individualmente nos processos de coaching. Ah, Júnior, eu moro tão longe, queria fazer coaching com você. Dá? Dá. Me manda um e-mail, a gente faz isso online, faz por Skype, muito sigiloso, e muito produtivo, muito eficaz. Então, se você quiser, me manda um e-mail que eu entro em contato com você. E aí a criança, voltando então ao assunto da generalização, a criança sabe que todas as vezes que ela aperta um botão, ela vai ligar alguma coisa ou desligar alguma coisa, ela generaliza aquilo há de eterno e tá tudo bem, pronto, funcionou. Um outro exemplo da generalização é quando uma criança, ela vai chegando perto do fogo e ela queima, ela generaliza, fogo é quente, é perigoso e pronto, tudo bem. Uma outra, agora precisa ter um cuidado muito comum com líderes convencionais, porque além de eles generalizarem coisas ruins, eles são pessimistas e eles projetam isso para um futuro, para o lado eterno. Então, ele vai lá, faz uma apresentação e não alcança o resultado, ele fala assim, eu sou péssimo de reuniões, eu nunca conseguirei fazer uma reunião onde as pessoas irão me ouvir. Isso jamais vai acontecer. Ai, Júnior, mas que exagero, quem faz isso? Eu tô aqui exagerando um pouco, só pra você talvez enxergar algumas crenças que alguns líderes que você conhece, alguns líderes convencionais que você conhece, que ele deva ter, que ele fala assim, ah, putz, eu sou péssimo pra falar em público, sou péssimo pra cobrar as pessoas, eu sou péssimo pra delegar as coisas, eu sou péssimo, blá, 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 sou péssimo em tecnologia. Cuidado! Essas são generalizações de um pessimista e ele crava isso na pedra e ele nunca vai conseguir mudar essas histórias. Então, a sugestão que eu dou é você também ser específico, não tem nada de errado em não ir bem numa apresentação de reuniões, mas você seja específico, os primeiros 30 minutos dessa reunião ou a minha conclusão não foi tão eficaz quanto eu queria, da próxima vez eu posso fazer isso. E aí você identifica, você coloca no tempo presente, você especifica e já vê qual é o ponto de melhoria. Generalização é uma coisa super do bem, só tem que tomar cuidado pra que os líderes convencionais não te influenciem com o excesso de generalizações, confusões, pessimismo e te deixar numa sinuca e te deixar ainda mais confuso. Beleza, líder? Nós estamos aqui no vídeo passado do vídeo 320. Muito obrigado por você estar me acompanhando aqui nessa jornada. Isso é uma jornada muito legal, muito fantástica. Esses dias eu assisti um vídeo meu, um dos primeiros vídeos, eu falei, cara, vamos apagar esse vídeo do YouTube. O quanto melhorou? E o que é isso? Isso é melhoria contínua. Entre num processo de melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem. Quais foram os aprendizados que eu tive com os vídeos que eu assisti, com as ações que eu tive e o que eu posso fazer de melhor e diferente pra que amanhã, na minha rotina, eu alcance os resultados que eu planejei. Beleza? Se isso faz sentido, deixa aqui nos comentários desse vídeo, hashtag faz sentido. E vamos que vamos, lembra de compartilhar esse vídeo. Lembra de convidar as pessoas pra se inscreverem aqui nesse canal do YouTube e aguarde que vem novidades por aí. Nós estamos fazendo várias reformulações, inclusive o Líder360.club, que tá aqui na descrição como uma comunidade no Facebook, vai criar forma e força. Nós vamos criar uma comunidade, não só uma comunidade virtual, mas é uma comunidade presencial. Beleza? Obrigado por você estar comigo. Daqui a pouco eu volto pra falar sobre o terceiro aspecto que somente o ser humano pode usar, que é o aspecto da eliminação. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu tô de volta. Valeu.